Dora, vamos falar sobre a intervenção na segurança pública do Distrito Federal? Terça termina o prazo oficial, não deve ser prorrogado. Novo secretário vai ser Sandro Avelar, delegado da Polícia Federal, que já ocupou um cargo no governo do Distrito Federal. Dora, o que a gente pode dizer desse histórico dele? E a partir daí também as falas de Anderson Torres que são esperadas daqui para frente. Será que esse novo líder da Secretaria da Segurança pode interferir de alguma forma nas investigações? Não interferir, eu digo diretamente, tentar manipular. Mas enfim, a estratégia, será que vai levar em consideração a estratégia da defesa do Anderson Torres? Levar em consideração essa chegada de Sandro Avelar também? Bom, primeiro é o seguinte, os primeiros dias de fevereiro prometem, né gente? Porque intervenção suspensa, eleição da Câmara do Senado, volta do Judiciário, dia 2, o Anderson Torres, uma loucura. Agora, a nomeação do Sandro Avelar, ele já foi secretário de Segurança no governo do Agneto de Queiroz, do PT. Então é uma pessoa super afinada, a própria suspensão da intervenção, que já está decidida, o Flávio Dino já anunciou, lá no início da história, e o que se dizia é que ela seria renovada, eu até cheguei a trazer isso aqui, mas depois isso ficou para trás, não vai ser. E a nomeação do Sandro Avelar, delegado da Polícia Federal, em consonância com o governo federal, a vice-governadora e governadora em exercício, Estelina Leão, ela consultou, levou os nomes que ela tinha ali como possibilidades, ao Flávio Dino, e pediu que ele escolhesse, olha só, aí ele devolveu e disse, não, a senhora governadora, a senhora que escolhe. Então o Sandro Avelar, tendo essa proximidade com o governo federal, eu acho que institui ali, você suspende a intervenção, mas se institui uma espécie de gestão compartilhada da segurança pública do Distrito Federal. Muito bem. Dora Kramer, já é quinta, viu? Ah não, gente, Dora. Não, mas calma, calma. Não, mas a gente nunca sabe. Isso aqui é o Brasil. Claro, é verdade. Nunca se sabe. Mas, sem intercorrências, Dora volta terça-feira. Bom fim de semana, Dora. Um beijão. Para vocês também, até terça.